Vem, meu Deus, vem, beija, o amor não tem demais Pode mais, mas o homem tem em vocês Quando ele fez o amor, chora-se rápido, vem a casa Toda cidade vai cantar, mostra pra porque se não é ótimo, é improvisar Sempre fazendo mais, me engana o samba da carcola Não deixe de me precisar, procurar me improvisar E pra não chorar, se eu me enganar, diz que agora o amor é quem vai falar Pois é que o mostro tá difícil, mas nós vai virar um jogo Com a arte de liberta, pra não passar sozinho, novo Pra inventar e resgatar o dia de valor, pra mostrar que na favela todo é sempre amor O povo não tem nada, quem fez o que eu tenho em casa Toda cidade vai cantar, mostra pra porque se não é ótimo, é improvisar Mas o homem tem em vocês quando ele fez o amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL